No dia 16 de julho de 1969, exatamente 50 anos atrás, o ser humano partiu em uma das missões mais importantes da história – pisar na Lua. E conseguimos, 4 dias depois, mesmo com várias pessoas ainda duvidando. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Com certeza o YouTube vai estar cheio de vídeos sobre a conquista da Lua durante essa semana. Não, hoje você irá acompanhar uma outra viagem que aconteceu no mesmo ano, também em direção às estrelas, onde o nada e o vazio cedem espaço a uma história surpreendente, de superação e respeito às diferenças. Hoje, no Laboratório 2000, você irá descobrir qual é a cor da Lua. O livro Flix é um dos marcos da literatura infantil no Brasil. Lançado apenas um mês após a chegada do Homem à Lua, a obra foi escrita por Ziraldo, um famoso cartunista brasileiro que, dependendo da sua idade, talvez você não conheça, ou sequer lembre do Menino Maluquinho, seu personagem mais famoso. Mas voltando, você já ouviu falar na cor Flix? A conquista do espaço foi a deixa para a história dessa cor. Flix é uma cor diferente, que não consegue se encaixar no arco-íris, nas bandeiras, em lugar nenhum. E ninguém reconhece seu valor. É uma cor que se sente excluída por não ter a força do vermelho, a imensidão do amarelo, ou a paz do azul. Flix procurou um lugar no mundo, procurou ser aceito, fazer parte, procurou sem parar, até que parou de procurar. Flix um dia resolve deixar o mundo pra trás, e parte em direção à Lua. A Lua, que pode até parecer azulada quando aparece durante o dia, avermelhada num fim de tarde de outono, ou até um amarelo dourado quando reina sozinha no céu noturno. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, de pertinho, a Lua é Flix. Pois é, no final do livro, Flix, que não encontrava um lugar na Terra, descobre ser a cor da Lua. E, pra não restar dúvidas disso, Ziraldo perguntou pessoalmente para Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, se a cor dela era mesmo Flix. Armstrong não só confirmou, como escreveu no livro, A Lua é Flix. Desde então, esse autógrafo aparece em todas as edições. Flix fala de redenção. É uma maneira diferente e poética de contar a velha história do patinho feio. Da pessoa que sofre bullying e dá uma volta por cima. É um livro lindo para crianças, inclusive aquela dentro de você, que às vezes sente que não pertence a lugar algum. A Lua é Flix. A Lua é Flix. A Lua é Flix. Da pessoa que sofre bullying e dá uma volta por cima. E aí Tchau. A Lua é Flix.